E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral, do podcast Pocage com você. Esse episódio de hoje é um episódio diferente. Por quê? O Pocage tem uma parceria com a Jornada Colaborativa e na criação dos livros da Jornada Colaborativa. Então, esse episódio de hoje é do livro Jornada da Inteligência Artificial. Beleza? E quem está organizando, quem é das curadoras, civilizadoras, é a nossa amiga Cris Valente. Eu vou chamar ela no palco do Pocage aqui, para ela justamente contar mais sobre esse livro e chamar o convidado da gente, tá bom? Cris, entra aí ao palco do Pocage, tudo bem? Oi, Ibsen, tudo bom? Estamos aí, mais uma vez juntos, trazendo novidades para esse canal tão interessante, que é o Pipoca Ágil, sempre com a gente. E o convidado de hoje é o nosso amigo, querido, Felipe Vinhas. Felipe, ele atua como gerente da arquitetura, lá da Saúde Túlio Vargas. Trabalho com ele. Ele está trazendo novidades da inteligência artificial no mercado de trabalho. E vamos chamar o Felipe, né? Beleza. Felipe, entre ao palco do Pocage, meu camarada. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos para mais uma conversa. Mais uma vez aqui, né? Bem legal. Muito bom. E, Vinhas, aqui, mais uma vez com a gente, a ideia é a seguinte. Vamos falar de inteligência artificial. E como que vem sendo realizados projetos com o uso da inteligência artificial e como que ela contribui para o avanço da sociedade, né? Porque muitas... A gente está recebendo aqui uma chuva de novidades que vão fazer parte do livro, né? E eu queria saber de você o que você traz de novidade aí do mercado. Tá bom. Bom, a primeira coisa é que a inteligência artificial é o hype do momento. Todo mundo fala disso. Todo mundo se preocupa com o que vai acontecer. Qual vai ser a próxima revolução industrial do mercado. E eu tenho acompanhado bem de perto esse movimento. A minha posição e o meu foco sempre é ligado ao mundo corporativo. Então, eu tenho acompanhado grandes big players nos movimentos que eles estão fazendo e trazendo para a nossa organização um par de como a gente vai atuar e evoluir nesse cenário. O que eu posso dizer é que vem muita coisa boa pela frente. Apesar do movimento agora ser de muita experimentação, muito teste, a verdade é que uma hora isso vai se consolidar no mercado. e as ferramentas vão ser do uso do dia a dia comum a todos. Grandes players estão atuando para isso. O ano 2024 vai ser um ano de muitas divulgações, muitas liberações de versão de sistemas operacionais, de ferramentas, que vão trazer para o mercado essa interação de forma mais nativa. Onde você nem vai perceber e vai ter inteligência artificial atuando e apoiando você no seu dia a dia. Essa é a grande mudança nesse cenário. Onde todos estão preocupados, se vão perder emprego, o que vai acontecer. E a verdade é, quem não estiver antenado e não atuar, como qualquer mudança que ocorre no mercado, vai ficar para trás, sim. Mas a tendência é que a inteligência artificial venha para ser algo fluído no nosso processo de trabalho, que seja um apoio, um ferramental para ajudar que a gente ganhe uma alta produtividade no que a gente já faz hoje em dia. Então, a tendência é que a grande mudança vai ser um salto enorme na nossa capacidade de entrega, na nossa evolução de entrega e validação dos processos que a gente tem hoje no dia a dia. É isso que eu tenho inicialmente em relação ao que tem acontecido no mercado. em relação a projetos, a gente tem bastante novidade, bastante coisa que vem pela frente. Eu não posso passar, obviamente, muitos detalhes sobre nome de projeto, pessoas, mas o que eu posso dizer é que a mudança é grande, é considerável. Dentro de ferramentas de dia a dia, você vai ter inteligência artificial entendendo os seus e-mails, seus comportamentos, te apoiando nas respostas. Mas, obviamente, tudo isso é um assistente. Então, a tendência é que você valide com o seu assistente. Então, você vai ganhar agilidade no resumo de leitura de e-mail, contextualização, identificação de problema, distribuição de tarefa. Esse processo todo vai ser um pouco mais ágil. Dentro do nosso processo sistêmico, principalmente na área de educação, eu tenho acompanhado projetos que têm preocupação com, por exemplo, análise de vídeo comportamental de, por exemplo, alunos, onde a gente consegue entender o engajamento dele, o perfil dele dentro de sala de aula. E você consegue identificar se aquele aluno tem um perfil adequado para aquele tipo de conteúdo. Então, pensa que um professor vai ter um perfil de realmente ter um assistente ativo em sala de aula que vai auxiliar ele no processo de identificação de qual é o melhor tipo de conteúdo, onde engaja mais o aluno, onde o aluno percebe que ali tem diferença de material, que ele... A gente sabe que as pessoas têm vários tipos de perfis, então tem pessoa que gosta muito mais de conteúdo audiovisual, tem gente que gosta de conteúdo mais escrito. E a inteligência artificial, hoje, está se fazendo pilotos no mercado para conseguir identificar o engajamento dessas pessoas. Frequência em sala de aula, acabou o negócio de frequência manual, isso não vai acontecer mais. Uma câmera comum numa sala de aula já consegue identificar o rosto de um aluno, fazer a biometria ali, já interagir com o sistema e fazer a frequência. Identificar quanto tempo ele esteve presente em sala de aula e como foi o engajamento dele. Então, esses são alguns cenários. Nós temos cenários hoje onde imagina que nós temos grandes fontes de dados, mas hoje todas totalmente desconectadas. Uma grande base que a gente tem aí é com a OpenAI, com o chat GPT. O GPT-4 aí é um último modelo relativamente avançado, mas datado e com conteúdo de mercado. O avanço que nós vamos ter agora em 2024 é um olhar para os nossos dados, o isolamento dos nossos dados, mas com uma permissão de que a gente possa fluir linguagem natural dentro desses dados. então, imagina um grande hub de pesquisa acadêmica a nível Brasil ou a nível mundial onde essas pesquisas estão todas indexadas nessa base todinha e você pode ter grupos de pesquisadores, por exemplo, na área de energia, podendo discutir o tema de pesquisa, mas ali por trás ainda está indexado toda a base de conhecimento de teses, de papers, de artigos, tudo o que está acontecendo no mercado de uma maneira onde, obviamente, o ser humano não tem capacidade de absorver todo aquele conteúdo, mas estando dentro dessa grande base de linguagem natural, vai ser possível interagir, conversar sobre isso, entender se eu quero fazer uma pesquisa numa área e já não existe algo acontecendo que eu não possa fluir a partir daquele ponto. Então, isso são cenários que estão se mostrando válidos e que devem ocorrer no nosso cenário aqui de educação, da FGV, em um dos pontos. Fora os outros cenários naturais de, por exemplo, na área de, como sou responsável pela área de arquitetura, nós temos uma grande preocupação na produtividade e desenvolvimento. Nós temos testado algumas ferramentas que apoiam o desenvolvedor na construção da sua codificação, padronização, cobertura de testes, documentação, autodocumentação da codificação feita. E tem ferramentas hoje no mercado se mostrando através de medição um aumento de produtividade de 50%. do desenvolvedor. Então, a gente está mostrando que, na verdade, o desenvolvedor não vai perder espaço, mas ele vai ganhar uma velocidade de entrega considerável. E uma qualidade também dentro da linha do que a empresa precisa que seja entregue. Então, esses funcionários também que nós estamos olhando estão acontecendo. O empoderamento com a inteligência artificial para o uso de grandes plataformas que hoje o usuário comum não tem capacidade de absorver, como próprias ferramentas da Microsoft no uso do próprio Power BI. Eu vi uma apresentação onde o usuário conversava com o assistente e o Power BI era construído ali em tempo real só com uma conversa natural. Nossa! tabelas temporárias, dashboards e até questionando ele olha, eu tenho esse dado mas eu estou na dúvida qual é a melhor apresentação para esse dado. E ele podendo, baseado no conhecimento que ele tem interno ou até nos padrões que a empresa costuma apresentar aquele tipo de conteúdo, ele consegue te acionar e te direcionar qual seria o melhor conteúdo. Então, você vai ganhar velocidade na entrega dessas questões básicas e triviais de dia a dia para que você entregue o negócio com mais qualidade. Esses são alguns dos itens que a gente tem olhado e tem muita coisa ainda para avançar mas eu acredito que depois desse boom dessa discussão toda o que vem pela frente aí é o uso natural dessa solução onde vai estar embarcado no seu celular no seu sistema operacional na sua ferramenta que você usa para responder e-mail na ferramenta que você usa para comunicação na ferramenta de vídeo que você está usando para fazer o processo imagina a gente encerrando aqui o nosso vídeo e o Ibsen recebendo no final um descritivo de cada etapa de conversa tagueamento uma discussão disso podendo até questionar mas em que momento que a Cris falou sobre tal tema ele vai poder consultar através da IA e capturar esse conteúdo e isso está rico ali num processo de uso do dia a dia então não é eu vou ter que ouvir o vídeo inteiro da conversa do pessoal para entender o que foi discutido ou cadê o resumo está aqui o resumo em que etapa foi falado sobre tal assunto isso tudo vai ser conduzido de forma natural vai entregar através das ferramentas e isso para a gente é velocidade é agilidade imagina o Ibsen querendo entregar esse tipo de conteúdo ou ele tem que adotar uma grande plataforma que não entrega nesse nível de detalhe ou ele tem muito tempo a perder com edição com leitura com captura então é velocidade que ele vai ter na entrega desse material é isso que a gente tem visto no mercado o interessante desculpe só vou fazer uma observação bem legal você começou a falar sobre esse reconhecimento facial do aluno e é interessante às vezes quando a gente é assim a visão o viés não é a punição e sim será que a aula está adaptada ao aluno será que o aluno está adaptado àquela aula não de uma forma de punir nossa esse cara não está interessante que a gente você pode usar para todas as linhas de raciocínio mas a verdade é assim imagina teu cliente você tem um público de cliente em algum determinado local e você quer medir obviamente a gente tem que ter muito cuidado com as questões legais LGBT interação entender que a pessoa está num ambiente propício para aquilo inclusive os testes que foram feitos nessa linha foram feitos com alunos onde pais e alunos consentiram esse tipo de trabalho então imagina você dentro de um ambiente interativo aonde você está participando até de uma exposição de arte poder ter uma medição de como foi a interação das pessoas que tipo de arte trouxe um tipo de reação diferente e isso poder ser usado para novas produções novas ideias novas sugestões então assim a ideia realmente é que a gente possa evoluir com esses usos de reconhecimento facial para que a gente possa produzir melhores produtos melhores conteúdos mais direcionados para cada perfil de público isso então isso é um cenário sim que a inteligência artificial se mostra bem relevante e funcional é interessante assim né a gente fica até pensando como é que o aluno vai se sentir sendo monitorado de certa forma mas também tem um benefício que ele vai poder estar mais aderente ao que o conteúdo que ele desejar né mas eu me pego um pouco questionando uma vez eu escutei uma pessoa falando que ela não queria colocar o Alexia Alexia em casa né ah não vou colocar a Alexia não que a Alexia a gente perde um pouco a naturalidade dentro de casa e tal e tal e assim eu sempre acho que dentro da maioria existem as exceções né então como será que as pessoas vão encarar esse cenário tão novo né é claro que a gente quer de TI a gente está mais acostumado a essas novidades e está mais aderente a essas novidades mas será que as pessoas não vão ficar um pouco assustadas assim com tanta novidade principalmente os alunos principalmente as pessoas mais idosas né de estarem sendo com esse uso da inteligência artificial tão de diversas formas né como que isso vai ser visto né Vinhas o que você acha aí dessa revolução eu acho que essa revolução ela é bem parecida com o que aconteceu quando o smartphone veio parar na mão das pessoas muita gente estava acostumada com o celular que era só para ligar mandar uma mensagem mesmo assim nem navegar no dispositivo era possível e eu entendo que à medida que houve a adoção por parte das pessoas e elas perceberam que o uso e o ganho que elas têm você acaba trocando uma questão pela outra é muito forte que a gente vê muitos produtos no mercado principalmente produtos gratuitos que você percebe que na verdade o produto é você ele precisa medir você e capturar você e você troca faz essa moeda de troca em prol de um benefício e eu entendo que como você falou mesmo do próprio exemplo da Alexa eu tenho ela aqui em casa em quase todos os cômodos e a gente sabe sim do risco da questão de privacidade mas é algo que você avalia sobre os riscos da sua casa eu não tenho nada a esconder a gerar algum tipo de problema que possa gerar algum risco para mim na minha casa óbvio que você tem que ter todos os cuidados saber como utiliza em que tipo de rede você coloca saber identificar se está sendo um acesso indevido ou não referente a uma câmera ou um áudio isso tudo a gente sabe que acontece mas no final das contas saber que você vai fazer uma pergunta ali ela já sabe o que você quer e já liga o seu ambiente com a característica que você gosta você está trocando por um benefício que para algumas pessoas compensa acho que existe todo o perfil de pessoa obviamente as pessoas que são mais críticas sobre a sua privacidade terão uma dificuldade provavelmente algumas não vou colocar no meu quarto enfim eu até brinco que eu chego no quarto e digo assim eu quero um clima de cinema daí ele já troca tudo bota uma luz diferente e cara para mim serve a câmera da Alexa fica disponível numa posição que é possível ver o quarto inteiro obviamente não mas aí você tem que saber jogar e é muito aprender a usar tecnologia no dia a dia é por isso que eu falo que a tendência com o uso nas ferramentas padrões nos sistemas operacionais nas ferramentas que a gente usa para navegar no próprio browser que a gente está usando para navegar hoje vem a notícia que o Safari foi desbancado pelo Ed voltou a ser o segundo lugar porque ele está embarcando tecnologia inteligência artificial e naturalmente as pessoas querem começar a testar e utilizar isso daqui a pouco vai estar nativo vai estar padrão dentro das ferramentas e elas vão começar a te dar feedback é que retornos pensa você percebendo que no uso do dia a dia você gasta tanto tempo respondendo e-mail a própria ferramenta pegando a tua ferramenta de colaboração e agendando um período onde você lê e-mail para não ser perturbado sobre aquela e gerando mais produtividade no seu uso de dia a dia então ou seja ele vai analisar seu comportamento ele vai te ajudar a gerar algumas automações para facilitar o seu dia a dia eu entendo que são ganhos que a gente tem nesse cenário obviamente eu trabalho numa empresa eu trabalho com dados sigiloso isso tudo tem que ser levado em conta tem que ser avaliado porque a gente a gente não pode colocar alguns cenários em risco mas eu entendo que no geral e para o uso popular e dia a dia ele deve ele deve servir para todo mundo deve ser um uso bem razoável e dar muita produtividade que as pessoas é Vinhas eu tinha preparado uma pergunta aqui mas caiu por terra porque você já falou quase tudo que está eu queria contar a curiosidade eu acho que eu já contei o episódio é pergunta não é curiosidade mesmo olha só Vinhas eu acho que a não sei se a Cris vai lembrar teve um momento aqui em casa que faltou luz não faltou luz não, mento a geradeira começou a fazer um barulho estranhíssimo cara que isso que barulho é esse a geradeira é enorme ela tem uns 4, 5 anos nunca ouvi um barulho desse cara aí ficou assim a noite toda aquele barulho e caramba e eu falando nossa geladeira e tudo nossa como é que eu vou fazer isso cara não deu não deu outro dia cara eu abro meu e-mail e as coisas que eu abro uma porção de anúncios de geladeira nova impressionante não sei se você lembra que eu falei é o áudio o áudio acaba sendo capturado o texto que você escreve em algum local não escrevi nada foi justamente eu falando aqui em casa o áudio acaba vazando por algum lugar impressionante isso né cara eu me toquei e falei consertou a geradeira consertou eu fiz isso só mesmo as grandes organizações estão preocupadas com isso elas entendem que esse cenário é importante para que o Ibsen possa ser escutado e eu possa apoiar ele em algumas coisas que ele precisa resolver no dia a dia mas ao mesmo tempo eu preciso fazer essa captura de uma forma ele entender que ele está sendo monitorado que o dado dele e a maneira que eu estou processando aquele dado está sendo anonimizado em algum cenário aonde no fundo é o seguinte é uma pessoa ela é um ID a origem dela está em tal local mas ela está interagindo com questões ligadas a uma geladeira que está com defeito ou um desejo de uma geladeira nova que eu vou entregar e direcionar o anúncio traqueado para ele mas obviamente sem saber quem é a pessoa na ponta que está recebendo é meramente uma entrega de comunicação então isso é uma preocupação que tem é óbvio que vai existir todo tipo de empresa todo tipo de interação o que eu tenho acompanhado muito de perto são as grandes empresas eu posso falar fortemente da Microsoft que eu tenho acompanhado muito de perto eles têm uma preocupação muito grande com a privacidade com você entender que você vai poder usar a inteligência artificial com o seu dado no seu ambiente criptografado isolado ele não faz parte do cenário público e nem é o desejo deles que isso aconteça e isso é legal porque eles estão construindo toda a plataforma deles com base nesse cenário para que a gente possa depois estar absorvendo nossos dados sabendo que está guardado num lugar bem seguro mas está sendo utilizado o dado anonimizado com chunk de dados com índices que me permite fazer a leitura do meu dado e fazer perguntas também para ele que não são dados públicos e isso tem funcionado e a gente já tem testado protótipos com esse cenário e funciona muito bem muito bom né Ibson vinhas arrasa vinhas sempre traz novidade aqui fiquei questionando sobre tudo que ele falou meu Deus eu já falo aqui perto do iPhone hoje já fico recebendo tudo que eu quero daqui a pouco eu estou na sala de aula o professor também vai ler meus pensamentos tipo é assim né a gente começa a entrar num delírio que obviamente não vai ser assim mas a gente vai ter recursos para que se saiba os desejos né enfim toda necessidade muito bom vinhas muito obrigada mais uma vez aqui com a gente e a gente coloca lá no livro o nosso podcast né Ibson gravadinho beleza valeu então vinhas muito obrigado pela sua presença aí mais uma vez aqui no Pipoca Ágil né mais um livro muito bacana muito obrigado então tá bom gente vamos dar um tchau para a galera aí tchau até o próximo episódio do livro mas não sai correndo a gente fazer o feedback valeu gente tchau